Existe um robô chinês em Marte. E ele descobriu coisas muito, muito estranhas sobre o planeta vermelho. A maior pergunta de todas sempre foi, existe vida em Marte? Pois é. A China pode ter encontrado uma pista crucial. Este é o Zhurong. Entre os rovers, ele é de tamanho médio. Basicamente, uma cópia dos antigos rovers da NASA, o Spirit e o Opportunity, de 2004. Mas não se engane, para uma primeira tentativa de pousar em Marte, isso já é um feito e tanto. O Zhurong foi lançado como parte da missão Tianwen-1, no ano de 2020. Naquela época, a China só tinha experiência com pousos na Lua. Então, pular direto para Marte foi um passo extremamente ambicioso. Pensa comigo, logo. Antes deles, apenas três programas espaciais tinham conseguido pousar com sucesso no planeta vermelho. A União Soviética foi a primeira, em 1971. A sonda Mars 3 chegou, ativou seus instrumentos, enviou essa única foto granulada e depois simplesmente silenciou para sempre. Você talvez não saiba, mas os britânicos também pousaram em Marte em 2004 com a sonda Beagle 2. Infelizmente, metade dos painéis solares emperraram na hora de abrir e ela nunca sequer ligou. Que azar! E claro, tem a NASA! Eles têm tido muito sucesso desde o primeiro pouso, em 1976, chegando até nos dias de hoje, com seus veículos gigantes movidos à energia nuclear e até um mini-helicóptero. Então, quando a China decidiu entrar na disputa, as chances não estavam a seu favor. Para maximizar a chance de sucesso, eles escolheram um local de pouso super seguro, nas planícies da região de Utopia Planítea. É uma área bem plana no hemisfério norte de Marte, onde os cientistas acreditam que existiu um oceano gigantesco, bilhões de anos atrás. Enquanto isso, o rover Perseverance da NASA, que também foi lançado em 2020, pousava na cratera de G0, uma região cheia de colinas e vales de rios antigos. Mas, só porque o local da China era plano e seguro, não significa que era sem graça. Na verdade, existe um segredo esquecido, escondido nas areias de Utopia Planítea. E os chineses podem ter chegado perto de revelá-lo. Foi nesse mesmo lugar que a sonda Viking 2 da NASA pousou em 1976. E é aqui que a história fica realmente interessante. Porque muita gente acredita que foi ali que os americanos descobriram vida em Marte. Só que, se eles descobriram, eles também mataram essa vida por acidente. Essa não é uma história que você vai ouvir por aí. Oficialmente, a NASA diz que nunca encontrou vida em Marte. Mas, extra-oficialmente, os cientistas da Viking encontraram algo muito esquisito no solo marciano. Na década de 70, ninguém sabia o que esperar de Marte. A maioria estava super confiante de que encontrariam algum tipo de vida alienígena. Então, eles criaram um experimento. De forma bem simplificada, funcionava assim. Eles pegavam uma amostra do solo. Depois, injetavam nessa amostra um pouco de água misturada com nutrientes. A ideia era que qualquer micróbio no solo beberia a água, comeria os nutrientes e liberaria gás carbônico, CO2, como resultado. E o que o experimento detectou? Exatamente isso. O solo começou a produzir CO2. Bingo! Aliens confirmados, certo? Bom, não tão rápido. A segunda parte do experimento era injetar mais água com nutrientes na mesma amostra. A lógica era que a colônia de bactérias, agora bem alimentada, produziria ainda mais CO2. Mas não foi isso que aconteceu. Quanto mais água eles adicionavam, menos CO2 era produzido. Isso levou a NASA a concluir. Alarme falso. Não são alienígenas. Mas essa resposta nunca convenceu todo mundo. Pensa bem. Se estamos falando de uma bactéria que sobreviveu em Marte, um ambiente mais seco que o deserto mais seco da Terra, talvez ela não estivesse preparada para um banquete de água rica em nutrientes. A teoria alternativa? E se, na verdade, a gente simplesmente afogou os ETs? Pelo menos eles morreram de barriga cheia. Essa história da Viking é simplesmente maluca, não é? Quero saber a sua opinião sincera sobre isso. Você acha que a NASA realmente encontrou vida e matou os ETs por acidente? Ou foi só uma reação química estranha no solo? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Vou ler o que vocês pensam. E claro, se você está curtindo esse mergulho nos mistérios de Marte, já deixa aquele like para fortalecer o canal e ajudar essa investigação a chegar mais longe. Enfim, tudo isso é para mostrar que sempre existiu o potencial da China encontrar algo incrível, mesmo numa planície sem graça. O Zhurong conseguiu pousar usando um método old school, mas eficaz. A gente já viu a NASA usar sistemas super criativos, como airbags gigantes nos anos 90 e 2000, e até um guindaste a jato mais recentemente. Tudo isso é necessário para pousar cargas muito pesadas. Mas como o rover chinês era mais leve, eles foram numa abordagem mais simples. Um paraquedas freia a sonda na atmosfera fina de Marte. Quando chega perto do solo, o paraquedas é cortado e um motor de foguete é acionado para um pouso suave. O motor desliga um pouco antes de tocar o chão e as pernas com amortecedores fazem o resto. É o mesmo método da Viking, 50 anos atrás. E funcionou perfeitamente. A rampa desceu, o Zhurong abriu seus painéis solares e entrou para a história como o segundo país a operar com sucesso um robô em Marte. A missão inicial do Zhurong era de apenas 90 dias. Por ser movido a energia solar e com as tempestades de poeira de Marte, era uma corrida contra o tempo. O rover chinês tinha três instrumentos principais. Um conjunto de câmeras para fotografar a paisagem, um laser capaz de vaporizar um pedaço de rocha para ver sua composição. E o mais importante, um radar de penetração no solo. E foi com esse radar que a China começou a achar coisas fascinantes. Bem abaixo da superfície arenosa, o Zhurong começou a detectar camadas de minerais hidratados. Ao longo de quase dois quilômetros, o radar encontrou 76 camadas diferentes, entre 10 e 35 metros de profundidade. E essas camadas não eram retas. Elas estavam todas inclinadas, apontando para o norte. O que o Zhurong estava vendo era, basicamente, uma antiga linha costeira, com uma estrutura muito parecida com as que vemos na Terra. Isso sugere que a água fluía das terras altas do sul em direção ao Oceano do Norte. E a profundidade dessas camadas indica que esse processo durou dezenas de milhões de anos. Não só é mais uma prova de que Marte teve água, mas que o planeta foi muito úmido e ativo por tempo suficiente para gerar vida. Mas a coisa fica ainda melhor. A teoria antiga dizia que a água desapareceu de Marte há mais de 3 bilhões de anos. As descobertas da China colocam isso em dúvida. As camadas mais profundas que o Zhurong encontrou indicam uma grande inundação há cerca de 3 bilhões de anos. Ok, dentro do esperado. Mas as camadas superiores de material hidratado sugerem outra inundação em Marte, há cerca de 1,6 bilhão de anos. Isso é muito, muito mais recente do que qualquer um imaginava. Na prática, isso corta a era do deserto de Marte pela metade. Ou seja, na mesma época em que a vida microbiana estava florescendo nos oceanos da Terra, Marte também tinha água, oferecendo um ambiente parecido. Mas fica ainda mais estranho. O Zhurong continuou andando e começou a estudar umas dunas de areia longas e baixas. E no topo delas encontrou algo totalmente inesperado. Uma crosta dura, salgada e quebradiça, com quase 8 centímetros de espessura, como se alguém tivesse cimentado a areia. Com as tempestades de areia constantes de Marte, uma crosta assim nunca se formaria lentamente. O vento a destruiria. A explicação mais provável? Água líquida encharcou o topo dessas dunas e depois evaporou, deixando para trás essa crosta endurecida. A teoria é que vapor de água viajou das calotas polares de Marte, se condensou e caiu como neve. A neve se misturou com o sal deixado pelo antigo oceano, o que permitiu que ela derretesse e virasse água líquida. E os estudos chineses indicam que isso pode ter acontecido há apenas 400 mil anos. Pensa nisso por um segundo. Na mesma época em que os neandertais e os primeiros humanos modernos caminhavam pela Terra, podia estar nevando em Marte. Então, o que está acontecendo? A melhor explicação é que Marte, assim como a Terra, passa por longos ciclos climáticos. Nós chamamos isso de ciclos de Milankovitch. São pequenas variações na órbita e na inclinação do planeta que mudam a quantidade de Sol que ele recebe. Esses ciclos acontecem ao longo de dezenas e centenas de milhares de anos. E se Marte passa por isso, talvez exista uma combinação perfeita de órbita e inclinação que aquece os polos, libera vapor de água e cobre parte do planeta com neve que derrete. E agora, a especulação final, que conecta tudo. E se, em toda essa lama salgada e congelante, um micróbio marciano evoluiu para sobreviver exatamente assim, hibernando por milênios e depois acordando com esses ciclos lentos de hidratação? E se a gente encontrou esse micróbio em 1976? Mas o matamos. Por que não entendíamos como ele funcionava? Porque a gente não entendia Marte. O rover Jurong sobreviveu muito além da sua missão de 90 dias. Continuou explorando por 358 dias. Em maio de 2022, o rover entrou em modo de hibernação para tentar sobreviver a uma forte tempestade de poeira. A ideia era que ele pudesse religar depois, se os painéis não estivessem muito sujos. Mas, até hoje, não tivemos mais notícias dele. Isso não é o fim para a China em Marte. É apenas o começo. Em 2028, eles planejam voltar, mas dessa vez, para trazer as primeiras amostras do solo marciano para a Terra. Aí sim, finalmente poderemos analisar esse material de perto. E talvez, só talvez, a gente encontre aqueles aliens de novo. Tomara que a gente não mate eles dessa vez. O que você achou das descobertas do rover chinês? Elas são tão impactantes quanto a antiga missão da NASA? Se você gostou desse vídeo e quer ver mais investigações como essa sobre os segredos do universo, a melhor coisa que você pode fazer é se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Não esquece do like, que é super importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e mostrar para mais pessoas. E comenta aqui embaixo qual o próximo mistério do espaço que você gostaria de ver desvendado aqui no canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Um abraço e até a próxima.